Como nós temos feito todas as noites, sempre trazemos para vocês um testemunho vivo do poder de Deus sobre a vida das pessoas. O Ronald tem uma história interessante, o Ronald ele nasceu num lar cristão, ele conheceu a Bíblia, ele conheceu parte da verdade da Bíblia, ele chegou a ser batizado, mas na sua adolescência ele se afastou de Deus, andou por aí, como muitos fazem, longe da verdade, longe dos caminhos de Deus, mas algum tempo atrás ele conheceu uma pessoa especial, e através dessa pessoa, a sua namorada, que está ali tirando a fotografia, ele também teve um encontro com a verdade, o Ronald é sortudo, né, porque juntou duas coisas, mas ele conheceu a verdade de Deus, ele recebeu os estudos da Bíblia, e ele descobriu que havia algo mais que precisava aprender, ele descobriu a verdade dos dez mandamentos de Deus, esses mandamentos que alguns dizem por aí, que não vigoram mais, que não funcionam mais, mas ele descobriu que ainda funciona, os mandamentos, e a lei de Deus é a verdade de Deus, ele descobriu a verdade do sábado, o sábado bíblico, o dia do Senhor, o Criador dos céus e da terra, e ele tomou a sua decisão, de se unir a esta verdade, ele quer se firmar na verdade, é isso Ronald? É isso mesmo que você quer? E é por isso que nesta noite, queridos amigos e irmãos, aqui está o Ronald, para selar a sua vida com Jesus Cristo, parabéns, Ronald, pela sua decisão, é por causa da sua decisão, não da minha, não do pastor Manuel, não é por causa da decisão da sua namorada, nem da igreja, nem do Ricardo que estudou a Bíblia com você, é a sua decisão, é o seu desejo, se é isso que você quer, nesta hora, o pastor Manuel vai batizar você, cumprindo a ordem do mestre, o pastor Manuel Divino, batiza você Ronald, para a remissão dos seus pecados, para que você seja uma nova criatura, por isso, ele o batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, amém. Amém, amém, Deus seja louvado, podem sair, eu conheci uma pessoa, no estado de, no sul de Minas Gerais, estava fazendo uma programação como essa, e uma jovem, no auditório, tomou uma decisão, ao lado da verdade, é muito bom, quando alguém toma uma decisão, ao lado da verdade, ela chegou em casa, e disse, pai, mãe, eu encontrei uma coisa maravilhosa, eu encontrei, a verdade, da palavra de Deus, e eu quero me unir a esta verdade, eu quero me unir a igreja, que está pregando esta verdade, eu quero me unir a este Cristo, que ensina esta verdade, os pais, olharam para o rosto dela, olharam para ela, e disseram, você ficou louca, esquece este assunto, ele disse, não, eu não posso esquecer, eu conheci esta verdade, e a palavra de Deus, diz lá em São Mateus, capítulo 13, versículo 44, o reino dos céus, é semelhante a um homem, um homem, que estava, cultivando a terra, e ele descobriu um tesouro, ele foi, voltou para casa, vendeu tudo o que tinha, e foi e comprou aquele tesouro, é isso que aconteceu comigo, amigo, pai, mãe, é isso que aconteceu comigo, eu achei este tesouro, eu achei a verdade, eu achei a Jesus Cristo, eu achei os mandamentos de Deus, eu achei o sábado, essa é a minha verdade, eu quero isso para mim, e eles disseram, se você, se batizar, nós vamos, expulsar você de casa, e ela não acreditou naquilo, alguns dias depois, ela foi batizada, e voltou para casa, quando chegou em casa, na frente, na rua, estavam todas as suas coisas, uma mala, as roupas jogadas, seus pertences, as janelas, e as portas estavam fechadas, ela bateu, pai, mãe, vocês estão aí, ninguém respondia, tudo fechado, ela insistiu, por favor, deixe de entrar, já está noite, não ouviu nada, ela insistiu um pouquinho mais, e uma voz fraca, gritou lá de dentro, vai embora, nós não conhecemos vocês, você, ela começou a chorar, pegou aquelas coisas, e procurou alguém, da igreja, e as famílias da igreja, vieram, ajudaram, ela pegar aquelas coisas, e ela foi viver na casa, de uma família adventista, já faz, mais de 15 anos, que aquela jovem, tomou aquela decisão, outro dia, eu a encontrei, lá na cidade, de três corações, ela me deu um sorriso, e eu perguntei, e então, valeu a pena, você acha que valeu a pena, comprar a verdade, valeu a pena, vender tudo, largar tudo, por esse tesouro, ela respondeu, valeu pastor, nunca me arrependi, porque essa verdade, é preciosa, ela é minha, e ela será, minha para sempre, essa noite, Deus está, chamando você, que ainda não se abraçou, com esta verdade, Deus está olhando para você, e está fazendo um convite para você, para, se apoderar, desta verdade que liberta, que quer libertar você, que quer salvar você, que quer colocar você, num caminho melhor, e Deus está dizendo, para você agora, venha, a frente, venha, entregar a sua vida, a esta verdade, a este Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e este Jesus, está chamando para mim, está chamando você agora, ele está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, amém, amém, que bom que o Senhor veio, eu quero chamar a Etienne, eu gosto de ouvir a Etienne cantando, a Etienne tem músicas lindas, que tocam o coração, eu vou pedir que a Etienne, cante uma música, que é especial, enquanto ela estiver cantando esta música, você vai ter tempo, de pensar, de raciocinar um pouco, e saber que a verdade, é o melhor caminho para você, então venha, se Deus está chamando você, venha, não fique no seu lugar, o Senhor, está te convidando, venha, enquanto Etienne canta, você vem, amém, já temos algumas pessoas, aqui na frente, venha você, venha se unir, essas pessoas, Etienne, cante para nós, por favor, amém, Deus seja louvado, essa é uma noite especial, porque você está aqui, venha, eu me encontro de joelhos, pra pedir o teu perdão, Senhor, Deus meu, eu me encontro de joelhos, pois eu sou um pecador, preciso do teu amor, tento encontrar a solução, pra não mais ficar, mas parece tudo em vão, não posso negar, tu és tudo, para mim, eu não posso fugir, eu dependo de ti, preciso vencer, este mal que há em mim, de joelhos te peço, me ajuda, Senhor, como posso entender, o que tu queres para mim, preciso te conhecer, meu futuro é incerto, mas eu sei que tu reservas, o que há de melhor, pra mim, quero me erguer, quero me erguer e recomeçar, sem mais temores, tua voz escutar, não posso negar, tu és tudo, para mim, eu não posso fugir, eu dependo, eu dependo de ti, preciso vencer, este mal que há em mim, de joelhos te peço, me ajuda, Senhor, de joelhos me entrego, sou teu, sou teu, pra sempre, o num, me atingir, Oh, seu, venha pra jute de Jesus, agora, De joelhos te peço, me ajuda, Senhor De joelhos me entrego, sou Teu pra sempre Amém Como eu falei hoje, no início, essa seria uma grande noite Talvez alguns aqui estejam acostumados com esta programação Mas essa é uma grande noite pra você Uma noite que você nunca mais vai esquecer Você nunca vai se esquecer deste momento Que você fez a sua entrega Ontem nós fizemos um batismo aqui Do Robson e da Wanderleia O Robson, ele disse pra mim Pastor, na semana, no ano passado Você esteve pregando na igreja central de Nova Iguaçu Eu sei a data, eu sei a hora 19 de setembro Foi o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo Foi o dia que eu fiz e que eu fui à frente Eu não tinha nenhum plano de fazer isso Mas eu fiz Eu não me arrependo E ontem ele foi batizado Você não vai se esquecer nunca mais desse dia Porque é o dia que você teve um encontro com a verdade Jesus Cristo disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Qual é o seu problema? Eu não sei O Senhor sabe E Ele vai libertar você Amém? Você acredita nisso? Diga amém É isso mesmo Amém Amém Obrigado.